Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Esse é o penteado do mês que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Não se esqueçam do meu like e de se inscrever no canal. Não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar. Vamos começar pela divisão. A frente de orelha a orelha, atrás pra fazer o topete também de orelha a orelha. E o resto do cabelo todo cacheado. Agora toda essa parte de trás nós vamos fazer o topete. E a gente vai fazer o topete. Tchau, tchau. Nesse rabinho, nós também vamos encher de cachinhos. Então, vamos colocar um enchimento. E trabalhar estas partes para cobrir o enchimento. Tchau. 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 só você usar os próprios cachinhos vai puxando e eles enroladinhos você puxa umas mexinhas só pra ele sabe ele abrir pentear o cachinho pra ele ficar sem frizz com menos né a parte da frente nós vamos separar uma mecha pra franja e outra pra fazer a trança também encaixando aqui nós vamos iniciar uma trança de três pontas direcionando ela lá pra trás e aí e aí e aí agora o lado de cá nós não vamos fazer trança eu vou levar esse lado pra lá e vou prender só que eu preciso também fazer os cachinhos e aí e aí e aí e aí e aí e aí a parte da franja eu não fiz cachinho eu só dobrei ó fiz não fiz cachinho marcadinho só dei uma cacheada nas pontas porque essa franja eu quero deixar ela assim só fazer um contorno tá e aí então eu vou descer contornando e prender aqui atrás e vamos pra hora do beijo eu quero mandar um beijo pra Marileide Oliveira Lima ela é de Mombassa no Ceará um beijo Mari Elisa Lenharu de Iacanga em São Paulo meu muito obrigada pela sua participação e a foto de hoje é da Elisiane Souza e a filha dela Leandra de 3 anos elas são de Fortaleza no Ceará meninas muito obrigada aí pela participação e continue fazendo tranças lindas aqui tá pronto o nosso penteado semipreso penteado do mês de setembro não esqueça de compartilhar o vídeo deixar o seu like aqui embaixo um super beijo pra vocês muito obrigada por assistir e até a próxima e até a próxima